É, é, Robinho Barbosa É, Robinho Barbosa Robinho Barbosa é meu nome dele Onde? 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 Vai coñer Vou postar aqui o vídeo já, você vai ver Vai no meu canal lá Vou botar lá o Jorge Casagrande Vou botar lá, esqueça já Entendeu? Já vou botar aí no meu vídeo lá, ó Meu parceiro, o Jorge Casagrande Entendeu? Manda para mim falar que fora, galera, porra, Fundei do Robinho Barbosa Sando do Robinho Barbosa aí Mandar aí para vocês, dá uma olhada de curva para eu falar. Pode, pode, pode. O Dona vai ter a palhada aqui, não? Não, não vai, não. Ei, Robinho, aí. E com essa mesma mulher aqui, ó. Fala, galera! Aqui é Robinho Barbosa aqui comigo, quebrando tudo. Ó, eu já estou seguindo o canal dele. Agora eu quero que vocês também sigam esse canal maravilhoso, garoto. Ó, quebrando tudo. Vamos lá, galera! E aí